Bom, galerinha, eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer no episódio de hoje Mas vocês vão ter que deixar o like Porque eu não sei se o meu corpo vai aguentar muito tempo, galera Então, por favor, deixem o like aí embaixo Quando eu conto até três Um, dois, três Vocês vão ver o que vai acontecer no episódio de hoje Então, galerinha, por favor, deixem o like aí embaixo Se inscrevam no canal, porque, meu, eu vou precisar muito da ajuda de vocês Sério, muito mesmo Então é isso aí, galerinha Fiquem com o vídeo agora Tio Sasuke Tio Sasuke Boruto Tio Sasuke Você não sabe o que aconteceu agora O que que aconteceu? O meu pai O meu pai, o Kawaki devolveu o corpo dele, Tio Sasuke O que? O meu pai Naruto Sim, Tio Sasuke Onde é que tá ele? Eu acho que ele tá no hospital Porque eu me... E daqui? Eu acho que sim, Tio Sasuke Porque eu não aguentei Eu fui atrás do Kawaki Mas eu acho que eu acabei com ele Bom, isso por todas Mas, Boruto O que aconteceu? Me fala certo Bom O que aconteceu certo foi que o Kawaki apareceu aqui na vila ontem, né? Só que ele queria só entregar o corpo do meu pai Porque ele falou que já tinha feito os planos que ele queria com o meu pai, entendeu? Aí eu não aguentei de raiva, Tio Sasuke Eu explodi de raiva e fui atrás dele Eu não aguentei Peraí, peraí Que plano que ele fez com o seu pai? Bom Ele não falou o plano certinho Ele só entregou o corpo E eu acho que o corpo do meu pai tá ali dentro E eu não tenho coragem de lá dentro ver Eu não tenho coragem Mas, peraí Quando eu sinto perto do Naruto Eu sinto a besta dentro dele Por que eu não tô sentindo agora? Pera, agora que você falou Eu também não tô sentindo nada daqui Meu Deus Tá, pera, pera Eu tenho... Você vai conversar com alguém? Sim Tá, vai lá, Tio Sasuke, vai lá Eu vou falar, vou falar com o pessoal, ok? Espero que não seja nada grave Meu Deus do céu Médico? Olá, Sasuke O que aconteceu aqui? Bom Ai, era até complicado falar Mas o sétimo Hokage A besta dele foi retirada E ele só tá respirando agora Porque ele mesmo mandou fazer um aparelho Que meio que simulava o chakra da besta O quê? Então eles retiraram realmente? Sim Todo chakra da Kurama foi retirado de dentro do Naruto Não, 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 impossível E se essa máquina, ela só suporta 72 horas Depois disso, infelizmente, ele vai morrer Se a besta não voltar pro corpo dele Ah, droga Bom, você sabe, tem noção de quem fez isso? Eu sei quem fez isso, mas Eu vou cuidar disso, tá? Bom, me tem mais um paciente machucado no quarto ali O quem? Bom, meu filho do oitavo Hokage O Saruto? Sim, parece que ele Teve muito chakra sugado Muito chakra sugado Como assim? Por acaso Você vê vestígio de coisa de natureza? Alguma coisa do tipo? Bom, sim Vem um menininho verde com ele também aqui Menino verde? É, de cabelo verde Que ficou até irritado Porque eu não quis dar doce pra ele Mas o menino de verde Ele era mal com o Saruto? Ou era... Não Tudo bem? Ele que salvou o do Saruto Foi ele que salvou? Se não fosse ele, o Saruto estaria morto agora Droga, droga Eu tenho que ver esse... Cadê ele? Ele tá aqui? Ele tá ali no quarto ao lado Ai, droga, droga Eu tenho que ver ele Eu tenho que ver ele Saruto! Ai, eu não consigo... Ai, meu Deus Saruto! Saruto! Resiste! Ele não consegue falar, senhor Mas eu vou cuidar dele Pode ter certeza Tá, tá, tá Ai, droga, 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 droga Por quê? Tio Sasuke O quê? O meu filho Tá ali também Tá Não, 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 não Isso não pode ser possível Então eu realmente ouvi isso O Kawaki tirou a Kurama de dentro do meu pai O único jeito é a gente ir recuperando ela Senão ele vai morrer Bom, eu tenho uma teoria Por que o Kawaki tá com essa... Ele quer fazer isso Tá com a Tchaga da Kurama Por quê? Bom, você sabe que eu tenho a Jubi Só que de outro... Outra árvore do poder dentro de mim, né? Sim Ele quer meio que... Pegar a Jubi desse planeta E colocar dentro dele Tenho quase certeza Ah, não Ele quer colocar a Jubi mesmo? Sim Ele quer ter uma chance contra mim É por isso É por isso Calma, Tchugasce Calma, calma, calma Quantas horas ele falou que a gente tinha? 72? É É por isso meu pai já era, né? Tá Eu vou achar alguma maneira De salvar meu pai, tá bom? Você também acha, tá bom? Ah, eu vou tentar procurar Droga! Tá, tudo bem Deixa eu ir pra casa então Não é possível, não é possível Como que tanta coisa ruim Acontece de uma vez? Que raiva! Hum A vila de Konoha Gakuni Então Finalmente O meu plano está em ação Agora É só eu fazer uma pequena coisinha Vamos entrar aqui Vem cá, Borutinho Olá Tudo bom? Hum Tá com dor? Durma Durma Muito bem Ok Agora Uma coisa Estava adormecida em você Será despertada de novo Só que com todo o poder total E o Nego Dourado, apareça! Zetsu Negro O que você fez em mim? O que você fez em mim, seu maldito? O meu corpo! O meu corpo! O que ele fez em mim? Olhe, olhe, preste atenção Olhe por meu espelho Por que você fez isso? Isso estava adormecido dentro de mim, seu maldito! Você não vai conseguir fazer nada Já que isso enfraquecia você Agora eu te dei o Rinnegan Dourado Que ele vai te enfraquecer mil vezes mais Seu maldito Como você ousa fazer isso comigo? Seu maldito, eu não vou te perdoar! Você não consegue fazer nada! Eu não vou acabar com você, Zetsu Negro Não adianta você tentar! Boruto Escreva isso, eu vou acabar com você Meu olho! O que é isso? O que é isso? Eu sei que você gostaria de ser parecendo comigo Mas por que despertar agora isso aí? Tutsatsuki, o meu corpo O meu corpo não vai aguentar isso Eu não tenho sangue do tio Isso não foi você, né? O Zetsu Negro acabou de vir em casa quando eu dormia Aquela cobra, aquela cobra Calma, calma, tenta fechar Não dá, não dá, é muito poder Eu sei, é muito poder pra controlar o Hinegan Dourado É muito poder Eu vou tentar selar ele Vai, 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 Tutsatsuki Eu conto com você Ele é muito forte Ele é muito... É porque ele é um Hinegan na testa Isso que é o pior Não deu certo? Não Meu Deus do céu Tutsatsuki, tipo assim, eu vou tentar lutar Eu vou acabar com o meu Tchaker em pouco tempo, não sei Sim É igual você falou com o Tchaker É uma coisa que não é pro seu corpo, entendeu? Eu não sou um Tchaker Mas o Nagato também não era um Tchaker Conseguiu aguentar o Hinegan Eu tenho que aguentar isso Mas ele se acostumou desde muito tempo, né? É igual Olha as coisas Porque você usa também outras emensidão de Chakra Em outras coisas Não só o seu... Seu Sharingan Tutsatsuki, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer agora! Tá A gente tem que arrumar alguma madeira Eu vou tentar ver alguns pergaminhos dos Uchihas Pra ver se eu tenho alguma maneira de tirar esse seu poder Mas acho que a gente vai ter que ter algum receptáculo Você fala colocar isso em alguém? Em alguma coisa Meu Deus E você não dá, eu acho Ou dá? Não A não ser... É, talvez... O que? Se juntar o poder do meu Rinegan dourado Que eu deixei adormecido Talvez eu fique com dois Rinegan dourados Será que isso é possível? Será que... Você é um Tchaker! Você vai aguentar isso! É, eu acho que eu sou a única pessoa que pode... Você pode confiar fazer isso E, Tio Sasuke O que? Uma coisa O que? Você geralmente usa o seu cabelo na testa Pro seu Rinegan nunca, tipo, ficar vendo 24 horas por dia, não é? É, isso mesmo Meu Deus do céu Isso tá me suprindo muito, Tchaker Eu não sei o que fazer, Tio Sasuke Eu não sei mesmo o que fazer Ah, então eu vou pegar um pergaminho de remoção pra colocar em mim, tá? Tá, tudo bem Vai lá, então Ah, ok Meu Deus do céu Isso é muito... Isso é muito... Isso é muito... Por que que eles fizeram isso? Por que? Por que? Pode ser até mais forte do que eu Muito mais forte do que eu Mas o meu plano Meu plano de tirar essas cartas importantes do meu cabinho foi um sucesso O que você acha? Isso vai me tirar da jogada ser o mais forte que eu? Ele não sabe o que espera por ele Uma carta E vai tirar ele totalmente do jogo O meu plano Seria realizado com sucesso Né, Kurama? Pha! Vamos lá Parabéns! Alguém!